Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. Os ministros da Secretaria-Geral da Presidência dos Transportes e do Turismo participaram da inauguração da obra de duplicação da rodovia BR-101 no trecho que liga Maceió a Recife. No total foram investidos 300 milhões de reais. A obra vai gerar segurança aos motoristas e melhorar o escoamento da produção agroindustrial da região. São 30 quilômetros de Pista Nova que vai interligar Maceió a Recife. A obra faz parte do programa agora é avançar o governo federal. Hoje nós estamos no programa Avançar com mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais e obras com mais de 7 mil obras pelo Brasil inteiro. Todas elas estavam paralisadas por força de uma crise econômica, de uma crise fiscal brutal que o país viveu. O presidente Temer, eu assumi há dois anos atrás, ele recuperou a crença do país, recuperou a possibilidade de nós retomarmos o crescimento. Isso vai melhorar a segurança dos passageiros que se deslocam para essas capitais. Será o impacto imenso do turismo de toda a região nordeste. Vai melhorar muito o escoamento da produção de bens do Brasil e do nordeste, trazendo também impacto econômico. Ou seja, é uma obra fundamental para todos nós. Começou na manhã de hoje um reforço no patrulhamento especializado nas áreas de grande circulação na cidade do Rio de Janeiro. Além de militares das Forças Armadas, de integrantes da Força Nacional de Segurança e de policiais militares, os agentes da Guarda Municipal estão participando do patrulhamento. As áreas selecionadas concentram-se na zona sul, norte e em parte da zona central da capital fluminense. A ação é parte das medidas da Intervenção Federal na Segurança do Estado do Rio. Custo da dívida pública federal cai e atinge o melhor nível em quase oito anos. Em fevereiro, a dívida ficou abaixo do piso estabelecido no plano anual de financiamento do governo. O Tesouro Nacional anunciou que a dívida pública do governo federal chegou a R$ 3,582 bilhões em fevereiro, um aumento de 1,5% em relação a janeiro, provocado pelo pagamento de juros e pelo saldo de emissão de títulos públicos. Emitida para financiar o déficit no orçamento do governo, ela é a soma das dívidas internas e externas do país. Segundo o Tesouro, o custo da dívida pública vem caindo e atingiu o menor nível desde abril de 2010. Este ambiente é mais favorável a menores taxas de juros e um ambiente marcado por menor inflação, um ambiente macroeconômico que contribui diretamente para a redução do custo da dívida. Um custo médio mais baixo significa que a dívida vai crescer, mas não tão aceleradamente. Para 2018, o governo manteve a previsão que tinha sido definida anteriormente. A expectativa é que o Brasil encerre o ano com uma dívida pública total entre 3 trilhões 780 bilhões de reais e 3 trilhões 980 bilhões de reais. Os gastos de estrangeiros no Brasil nos primeiros meses de 2018 registram recorde. O valor chegou a 1 bilhão 390 milhões de dólares, maior valor registrado desde o início da série histórica na década de 90. E apenas em fevereiro, os turistas estrangeiros gastaram 611 milhões de dólares. Os dados são do Banco Central e foram divulgados pelo Ministério do Turismo. Para o ministro Marx Beltrão, os números comprovam o acerto da concessão de vistos eletrônicos aos turistas americanos, canadenses, japoneses e australianos. Segundo ele, em fevereiro, os pedidos de entrada no país registraram crescimento de 76%. A facilitação de vistos é uma das medidas do governo para estimular o setor de viagens no país. Com o visto eletrônico, o processo dura agora em média 72 horas. Antes, eram necessários 40 dias. E um outro levantamento mostra que em 2017, o Brasil recebeu mais estrangeiros do que nos anos de realização da Copa do Mundo e também das Olimpíadas. O ano passado registrou o recorde no número de turistas internacionais, com mais de 6 milhões e 500 mil pessoas. A alta foi puxada principalmente pelos países vizinhos. A vinda de turistas da América do Sul registrou um salto de 11,1% em relação a 2016. Na lista de origem dos principais turistas internacionais, a Argentina continua em primeiro lugar, seguida dos Estados Unidos e Chile. Mais 22 municípios do Paraná receberam hoje novas ambulâncias para o SAMU. Ao todo, foram entregues 26 veículos, que fazem parte de um lote de 476 ambulâncias compradas pelo Ministério da Saúde para 365 municípios brasileiros. No Paraná, em pouco menos de dois anos, foram 100 ambulâncias para 65 cidades. De acordo com o Ministério da Saúde, o investimento nesse lote é de 83 milhões e 900 mil reais. Agora há pouco, durante o evento da Fê Comércio em São Paulo, o presidente Michel Temer fez um resumo do período à frente do governo federal e falou sobre o reaquecimento da economia e a queda de juros. A inflação caiu, os juros caíram, por causa dessa atividade conjunta que eu estou descrevendo aos senhores. Porque eu poderia determinar irresponsavelmente que os juros caíssem. Isso já foi feito no passado e não deu resultado. Foi desastroso. O que nós permitimos foi a condução segura do Banco Central, do Ministério da Fazenda, pelo Banco Central, e os juros foram caindo responsavelmente. E como caíram responsavelmente, de igual maneira a inflação foi produzida. E quando a gente diz isso, nós aqui entendemos. Mas para o mais pobre, isso significa valorização do seu salário. Significa preço mais estável no supermercado. É isso que significa a queda da inflação, os juros, além da confiança e da credibilidade. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.